Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e hoje a gente vai começar a nossa unidade 6, então Unity 6, Lesson 1, aula 1 da unidade 6, ok? E nós vamos falar nessa unidade de alguns móveis, algumas furnitures que a gente consegue encontrar em cada cômodo da casa. Vamos dar uma olhada no que a apostila trouxe pra gente? Let's see! In the kitchen, in the kitchen, na cozinha, in the kitchen, all right? A gente consegue encontrar uma fridge, por exemplo, uma fridge, fridge, estão repetindo aí? Fridge, a fridge, então é a geladeira, tá bom? Geladeira, fridge, ok? Olhou pra geladeira lá? Fridge. A gente também pode encontrar um stove, stove, que é o fogão, stove, tá bom? Fridge, geladeira, stove, fogão. A gente também pode encontrar a cup board, cup board, cup board, cup board, ok? Que é o armário da cozinha, sabe o armário onde a gente guarda copo, prato, essas coisas? Cup board, ok? Cup board. Guys, na kitchen, é isso aí que a gente encontrou. Now, in the bathroom, bathroom, in the bathroom, in the bathroom, ok? No banheiro, então, né? Como a gente tá vendo ali. A gente pode encontrar a sink, sink, que é pia, bom? Pia é sink. A gente também pode encontrar a bé, bé, que é a banheira, tá bom? Vocês tem banheira em casa? Não sei. Não é todo mundo que tem banheira, né? Pra quem tem banheira, bath. Pra quem tem chuveiro, shower, shower, ok? Então, bath, banheira, shower, chuveiro, ok? Alright. Agora, in the living room, in the living room. Lembram dela? Da sala de estar? A living room, a gente encontra um sofá, geralmente, né? Sofá. Alright. Sofa. 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 Sofá. Só muda a pronúncia, né? Pro inglês. Sofa. Alright. In the bathroom. In the bedroom. In the bedroom, ok? No quarto, in the bedroom, a gente pode encontrar uma bed, uma bed, ok? Um wardrobe, too. A gente pode encontrar um wardrobe também. Então, bed, que é cama, e wardrobe, que é o guarda-roupa. Alright. Alright. Então, in the bedroom, no quarto, a gente pode encontrar uma bed, que é cama, wardrobe, que é o guarda-roupa. Vamos ver a nossa tarefa de casa? Let's take a look. On our homework. Então, hoje, na nossa homework, a gente vai ver a page 18, a página 18, ok? Page 18. Alright. Ele diz lá, look, listen, and write. Então, vocês vão olhar para essas figuras, e vocês vão ouvir o áudio, para quem tem acesso ao áudio, e escrever. Esse áudio não precisa, tá bom, pessoal? Se vocês só verem ali embaixo, vai estar escrito as coisas. Então, o teacher vai ler para vocês aqui. Prestem bem atenção. Na primeira, ele diz assim... It's a small apartment. In the kitchen, there is a blue fridge and a white stove. There are blue cupboards. objects. Ok? Alright. Então, ó, agora que vocês ouviram esse áudio, que o teacher leu um para vocês, vocês observaram ali a figura, vão escrever o nome dos objetos que estão ali. Tá bom? Próxima. The bathroom is blue. There is a sink and there is a bath too. Ok? Next. There is a red sofa in the living room. There is a red sofa in the living room. In my bedroom, there is a bed and there is a wardrobe too. Ok? Então, pessoal, para quem não conseguir achar os áudios lá, esses eram os áudios. Tá bom? Olhou ali na figura, escreveu o nome dos objetos no lugar certo, que a gente aprendeu hoje. Ok? Ok? Ok, então. Pessoal, that's it for today. É isso aí por hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye! Tchau, tchau, tchau.